Vamos comentar sobre o excesso da pornografia e a sexualidade. Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia do Estado de Santa Catarina. E nesse vídeo, nós vamos comentar sobre a possível associação existente entre o consumo excessivo de pornografia e a sexualidade. Mas antes de continuar a assistir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube Toque de Urologista e de ativar as notificações. Com a disseminação, principalmente da internet, na metade da década de 90, e a abrangência cada vez maior da rede mundial de computadores, observou-se uma explosão concomitante do consumo de produtos relacionados à pornografia. Esse assunto ainda não tem uma abrangência e ainda não é muito discutido, seja nos nossos consultórios ou até mesmo na vida cotidiana. Mas sabe-se que certos indivíduos, e são indivíduos principalmente do sexo masculino, eles têm problemas com o consumo excessivo de conteúdos pornográficos, principalmente da internet. Esses indivíduos, eles, geralmente, eles não são classificados, não existe uma classificação específica para esse distúrbio. E geralmente, a percepção do excesso do consumo da pornografia está associada com eles mesmos. Então, esses indivíduos, eles começam a perceber que o consumo excessivo desse conteúdo erótico está prejudicando as suas vidas. Para podermos diferenciar, para podermos caracterizar onde que esse consumo excessivo pode prejudicar os aspectos da sexualidade, nós precisamos entender as dimensões do relacionamento que existe entre as pessoas. Então, nos nossos relacionamentos, na nossa vivência diária, nossas relações costumam acontecer de três maneiras, basicamente. Que são as relações intrapessoais, que é aquilo que você sente de si mesmo, que são a percepção que você tem da sua pessoa. Relações interpessoais, que são aquelas relações que você tem com as pessoas da sua proximidade, nesse caso. A pessoa mais afetada vai acabar sendo a parceira que você convive, seja a sua esposa ou sua namorada. E as relações extrapessoais, nos quais isso pode impactar em outros aspectos da sua vida. Vamos falar agora do comprometimento intrapessoal que a pessoa que consome pornografia excessiva pode ter. Então, essa pessoa que tem esse problema desse consumo excessivo de conteúdo erótico, ela tem uma diminuição da sua autoestima. Ela pode ter modificações do seu humor e se ver com uma imagem alterada. Ela se vê com uma percepção alterada de si mesmo. Ela acaba não tendo a capacidade de ter um relacionamento da vivência entre as pessoas. Ela se enxerga como não sendo capaz de estabelecer um vínculo afetivo e amoroso com uma parceira sexual ou outra pessoa no qual ela possa conviver. Além de excessivos aborrecimentos e também uma vergonha excessiva de si mesmo. E todos esses aspectos vão, de sobremaneira, impactar na qualidade das suas relações sexuais, no seu envolvimento sexual com outras parceiras. Porque esse envergonhamento que essa pessoa tem vai acabar fazendo com que ela evite ter contato com outras pessoas. E isso prejudica, sobremaneira, a sua qualidade da sua vida sexual, nesses casos. E falando agora das relações interpessoais, nos quais você estabelece uma relação com a pessoa da sua proximidade, nesse caso são as namoradas ou até mesmo as nossas esposas, O que se observa nesses pacientes que têm esse problema? Uma deterioração dos seus relacionamentos. Então, o paciente começa a ter, começa a se afastar da sua esposa, começa a ter uma idealização da sua parceira sexual que muitas vezes não pode ser correspondida. Porque o padrão que ele vê no conteúdo erótico não corresponde ao padrão encontrado na sua parceira sexual. E isso, com o tempo, vai desgastando o relacionamento. E vai estabelecendo um afastamento do casal. E, com o passar do tempo, isso vai fazer com que esse casal tenha muitos conflitos e também possa ter até uma ruptura total do relacionamento, por conta desse vício excessivo, desse consumo do conteúdo erótico. E também não podemos esquecer das relações extra-pessoais, que é quando esse consumo excessivo de conteúdo pornográfico excede as relações pessoais. Então, o paciente pode começar a apresentar problemas com endividamento, porque ele pode fazer assinaturas de canais, pode ter gastos excessivos com o consumo desse conteúdo, pode ter um desempenho insatisfatório no seu trabalho, ele pode começar a ter sonolência no trabalho, as suas atividades não vão ser realizadas mais de maneira satisfatória, porque ele pode estar absorvendo o seu tempo, que poderia ser utilizado em atividades que gerassem benefício para ele, consumindo pornografia. Então, isso vai impactar tanto no aspecto financeiro, quanto no aspecto relacionado ao seu trabalho. Essa abordagem ainda é pouco comentada nos nossos consultórios. É um assunto que ainda não é muito difundido na grande mídia, mas a gente observa cada vez mais que muitos pacientes têm esse vício e isso pode acabar prejudicando a sua qualidade de vida. Então, cabe ao médico, cabe a nós que lidamos nessa área da saúde, conversar com esse nosso paciente e tentar estabelecer que esse paciente possa ter um problema relacionado ao consumo excessivo da pornografia. Porque, em última análise, esse problema pode ser a causa de muitas frustrações e pode deteriorar, sobremaneira, a qualidade e o relacionamento dos casais que nos procuram para o nosso atendimento médico. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.